Crianças, vocês vão trabalhar com ela em pé, tá ok? Vocês vão trabalhar com ela em pé. E eu já peço que você faça ali embaixo, como se fosse um rodapézinho, aquele quadradinho da timeline, que a gente está seguindo, marcando as datas, marcando aqui o ano em que se passa a trama de Esdras e Neemias. Meus irmãos, vamos para lá então, vamos para o livro de Esdras. Novamente, nós teremos a leitura um pouquinho mais extensa que de costume. Nós vamos ler o capítulo 7, parte do capítulo 8. Então, segure-se aí na cadeira, segure a sua Bíblia, permaneça atento. Vamos investigar o texto sagrado nesta manhã. Esdras 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéas, filho de Eliazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas, que desejarem a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus sete conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado ao oeste do Eufrates que forneçam tudo o que solicitaram o sacerdote Esdras escriba da lei do Deus dos céus até três toneladas e meia de prata, cem tonéis de trigo, dez barris de vinho, dez barris de azeite, de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saiba também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado ao oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer a lei do Deus de vocês e a lei do rei, seja punido com a morte ou com o exílio ou com o confisco de bens ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns dos líderes de Israel para me acompanharem. E aí do capítulo 8, versos 1 a 14, temos a relação destes, não vamos ler, vamos direto para o verso 15. Eu os reuni junto ao canal que corre para Ava e acampamos ali por três dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eonatã, Jaribe, Eonatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiarib e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e seus parentes, servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, dezoito homens, e também as Abias, acompanhado de Jezaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, vinte homens. Trouxeram ainda duzentos e vinte dos servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei doze dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Exabias e dez de seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes vinte e dois mil e setecentos e cinquenta quilos de prata, três toneladas e meia de utensílios de prata, três toneladas e meia de ouro, vinte tigelas de ouro pesando oito quilos e meio, e dois utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse, tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus e seus antepassados. Peço que os guardem bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No décimo segundo dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando três dias. No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéas, os levitas, Josabade, filho de Jesua, Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, doze toros em favor de todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. E também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Ufa! Chegamos ao fim. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Crianças, antes de começarmos, eu quero que você faça na folha grande, assim, em pé, o contorno da sua mão aberta. Faça assim, bem abertinha, faça o contorno da sua mão. Está ok? Faça o contorno da sua mão. Irmãos, quantos já ouviram a expressão a mão invisível? Mão invisível. Crianças, não é história de fantasma, fica tranquila. Teve o Halloween aí, o pastor está falando de mão invisível, que negócio é esse? Não, não é história de fantasma, é uma expressão atribuída a Adam Smith, que foi um filósofo do século XVIII, considerado o pai do liberalismo clássico. Então, o que o Adam Smith quis dizer com a mão invisível? Basicamente, em poucas palavras, ele quis dizer o seguinte, se a economia fosse deixada livre, sem intervenção de algum órgão, do governo, com regulações excessivas, esse mercado irá se regular por si só, de forma automática, como se uma mão invisível estivesse dirigindo tudo. O estabelecimento dos preços, a demanda, a oferta, uma mão invisível por trás de tudo, e o mercado iria, então, se regular conforme a sua necessidade. Ou seja, para Adam Smith, melhor a mão invisível do Estado do que a mão bruta e, às vezes, leve, a mão leve do Estado ou dos governos. Pois bem, essa imagem de uma mão invisível dirigindo a economia, ela nos será útil para entendermos o que está acontecendo aqui nesse texto. Pois, se você percebeu da nossa longa leitura, nós temos aqui um refrão, um refrão que é repetido seis vezes nesse texto. Quero te mostrar onde está esse refrão. Volte comigo, então, para o capítulo 7. Veja o verso 6, finalzinho do verso 6. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Ainda no capítulo 7, no final do verso 9, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. No capítulo 7, agora no verso 28, parte final, quando Esdras agradece a Deus, diz, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos seus autos oficiais. Finalzinho agora. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Estão ouvindo o refrão? Capítulo 8, tem mais três. Capítulo 8, verso 18. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós. Acontece alguma coisa. Verso 22, também temos. Finalzinho do verso 22. A mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. E, por fim, final do verso 31. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. Seis vezes. Então, a lição do nosso texto, a ênfase do autor nesse texto é muito simples. Deus estende a sua boa mão. E nós, como resposta, a boa mão de Deus, estendemos a nossa para Deus. Ou seja, segura na mão de Deus e vai. Porque Deus já estendeu a sua mão para você. Já estendeu a sua mão para você. Crianças, então, no contorno da sua mão, você vai desenhar assim, bem no meio dela, bem na palma da sua mão, você vai escrever o título do sermão. A bondosa mão de Deus. Aliás, não é o título. O título é segura na mão de Deus e vai. Para ficar bonitinho aí, caber dentro da mão, é a bondosa mão de Deus. Ok? Bom, em que ponto da história nós estamos? Se os irmãos têm acompanhado a nossa série, vão se lembrar que o templo finalmente fora concluído no ano 516. E o capítulo 7, esse que nós lemos aqui, começa com a expressão, depois dessas coisas. Bom, quanto tempo depois das coisas anteriores? Mais ou menos 60 anos. O templo é concluído em 516 e Esdras chega a Jerusalém, segundo os estudiosos, a maioria deles, no ano 458 do reinado de Artaxerxes I, rei da Pérsia. Então, agora nós temos Zorobabel saindo de cena. Os seis primeiros capítulos se concentram nessa figura de liderança, Zorobabel. e agora nós temos Esdras assumindo a liderança do povo. Então, crianças, na sua timeline, assim embaixo da sua mão, naquele quadradinho que você fez, você vai colocar 458, Esdras chega a Jerusalém. Ok? Com Zorobabel, o que nós vimos? A prioridade da adoração, a restauração do altar, a restauração do templo, a restauração do culto a Deus. E o que nós vamos acompanhar a partir de agora? Nós vamos acompanhar a formação da identidade desse povo adorador do Senhor. Não sem problemas, não sem obstáculos, não sem desafios, mas com a boa mão de Deus, guiando todas as coisas. Pelo texto, nós podemos saber quem era esse Esdras. Temos aqui que ele estava na Pérsia, viveu ali no reinado de Artaxerxes. Temos aqui a sua longa genealogia, filho disso, filho daquele, filho daquele, até que chegamos em Arão, sacerdote, portanto, Esdras tinha linhagem sacerdotal. Podemos dizer que ele era um sacerdote e, além do mais, era um escriba, ou seja, um estudioso da lei de Deus. O texto faz questão de dizer que Esdras sabia muito sobre a lei de Deus, conhecia profundamente a lei de Deus, no verso de número 6. E no verso 10, por fim, nós temos esta declaração fantástica. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensiná-la. Estudá-la, praticá-la e ensiná-la. Então, aqui nós já temos uma importante lição para todos nós. Meu irmão, você é crente no Senhor Jesus, você confia em Deus. Você confia que a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, faça do verso 10 a sua declaração de propósito. Bote o seu nome aqui. Vamos lá, não é? Pois, Marcelo tinha decidido, decidiu, estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Bote o seu nome aí. Wilson, Carlos, Larissa, Mônica. Bote o seu nome aqui. Se você confia na palavra de Deus, faça deste versículo a sua declaração de propósito, a sua prioridade. Pois nós já vimos que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é a prioridade. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, decida em seu coração dedicar-se a isso. E perceba uma coisa. Ah, pastor, mas é difícil, não é? Olha esse mundo, o tempo, o trabalho, os compromissos, as circunstâncias. Olha para Esdras. Onde é que Esdras estava quando ele decidiu fazer isso? No conforto do seu lar? No ar-condicionado da sua sala de escola dominical? Num templo refrigerado como esse? Não. Esdras estava na Babilônia, na Pérsia, não é? Ali na região oriental. Cativo. Debaixo de um poder opressor. Longe do templo. Longe da adoração. Longe da sua terra. Longe das suas raízes. E lá ele decidiu. Eu vou me debruçar sobre a palavra de Deus. Porque se Deus fala, e fala onde quer que estejamos, fala em qualquer circunstância. Ele fala aqui na Pérsia. Ele fala em Jerusalém. Ele fala aqui no Rio de Janeiro. Ele fala no seu trabalho. Ele fala onde quer que você esteja. Então, dedique-se a isso. Faça do seu trabalho um local onde você se dedique à palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Você que é universitário, leve isso para a sua universidade. Lá é um local onde você se dedica e decide aprender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Pais e mães decidam que o seu lar é um lugar onde a palavra de Deus é estudada, praticada e ensinada. Se Esdras fez isso com a graça de Deus na Babilônia, você, com a graça de Deus, pode fazer isso aqui. E Deus honrará esse testemunho. Como honrou Esdras. Como honrou Esdras. Você vê que até o rei diz que Esdras tinha uma sabedoria que não era desse mundo. Até o rei considerou Esdras um homem versado na palavra, um homem de testemunho ilibado, um homem sábio, um homem temente a Deus. Meus irmãos, que Deus possa agir assim conosco. Mas, Esdras não é o personagem principal dessa história. Falamos dele, ele nos deu exemplo, mas ele não é o personagem principal. Deus é. E como essa história é contada tendo Deus como personagem principal, a mão de Deus, a bondosa mão de Deus, a poderosa mão de Deus, está aqui novamente despertando, protegendo e guiando o seu povo. Meus irmãos, é Deus quem trabalha sempre. Primeiro ele trabalha em nós. E depois ele trabalha por nosso intermédio. Estendendo a sua boa mão para nós. Então, crianças, nos dedos da sua mão, você pode escolher qualquer um deles. Se tiver espaço para escrever dentro, ok. Se não, escreva em cima do dedinho, como se estivesse assim apontando. Você vai escrevendo um dos dedos. Deus despertou. E no outro, Deus protegeu. Deus despertou. Deus protegeu. E se você percebeu também, nós temos aqui quase que um espelho dos capítulos anteriores. Essa história de Esdras, com Esdras, começa como? Deus despertando um rei pagão. Despertando agora não mais Ciro ou Dario, mas agora o Artaxerxes. Todos esses reis tiveram a mão de Deus ali, movendo seus corações, para que o povo de Deus fosse abençoado. Novamente, Deus é soberano sobre os reis da terra. Ele despertou um rei pagão. Ele despertou uma liderança fiel, como havia feito na época de Zorobabel. Ele despertou o seu povo, como também fez na época de Zorobabel. E com que finalidade? Para que esse povo tivesse comunhão, adoração a Deus. Vamos novamente voltar para aqueles versículos, onde está escrito a mão de Deus. Capítulo 7, verso 6, diz que o rei concedera tudo o que Esdras havia pedido. Veja Deus movendo o coração do rei. A mão do Senhor estava ali. Nos versos 9 e 10, diz que a mão de Deus estava sobre Esdras. Ou seja, o líder, Deus despertando o líder do povo. Versos 28 do capítulo 7 e 18 do capítulo 8, nós lemos sobre Deus estendendo a mão para despertar o seu povo agora. Veja que a mão de Deus estava sobre mim, Esdras está falando, e ele reuniu os líderes de Israel. Novamente, o povo está sendo conduzido por Deus. Nos versos 22 e 31 do capítulo 8, nós vemos a mão de Deus guiando, protegendo, guardando, abençoando aquele povo. E tudo se dirige para onde? Como é que o capítulo termina? Com adoração. Então, os exilados sacrificaram o holocaustos ao Deus de Israel. Culto, adoração. Deus está estendendo a sua mão. Deus está movendo o coração do rei. Deus está despertando o líder. Deus está guiando e protegendo o povo com uma única finalidade. Que ele seja glorificado. Que ele seja adorado. Que o seu povo renda adoração a ele. E que até os pagãos, como o rei, testemunhem que existe um Deus nos céus. Você observou quantas vezes o próprio Artaxerxes usa a palavra o Deus dos céus, o seu Deus, o templo de Deus, como se fosse um homem temente a Deus. Ele queria negociar. Bom, é mais um Deus para me garantir aqui. Mas até ele reconhece o testemunho do Deus verdadeiro na vida de Esdras, na vida daquele povo. Então, meus irmãos, a mão bondosa de Deus, a mão invisível de Deus, está operando tudo conforme o seu propósito soberano. Pois é ele quem opera tudo em nós e tudo o que ele quiser por meio de nós. Paulo diz que ele opera tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. A boa vontade dele, tá? A sua aqui é a de Deus, tá? Não a nossa. A boa vontade de Deus. Meus irmãos, ele é absolutamente soberano. Ele estende a mão. É a mão dele que desperta, que guia e que protege. Mas, aquele a quem Deus estende a mão. Deus dá graça para que ele também estenda a mão para Deus e segure na mão de Deus. Nós temos aqui um maravilhoso exemplo de como a soberania divina e a responsabilidade humana se casam, dão as mãos, se unem, não são excludentes. Nós, reformados, temos a tendência de se falar tanto sobre a soberania de Deus que nos esquecemos da responsabilidade humana. E nós não podemos dividir o que a Bíblia une, o que a Bíblia mantém junto, as duas mãos unidas. A soberana mão de Deus e a mão do homem tocado pela mão de Deus, que estende a sua mão a ele. Volte novamente àqueles versículos. Verso 6 do capítulo 7. Nós lemos que Deus desperta o rei. O rei concedeu tudo o que Esdras tinha pedido. Quem moveu o coração do rei? Deus. Quem moveu Esdras? Deus. Mas Esdras pediu. Esdras confiou. Esdras ousou abrir a sua boca e pedir algo. Era a responsabilidade dele fazer isso. Ele fez, confiante, na boa mão de Deus. Versos 9 e 10 desse mesmo capítulo diz que chegaram da Babilônia, chegaram em Jerusalém, porque a boa mão de Deus estava sobre ela. E por quê? Porque Esdras tinha tomado uma decisão. Deus honrou aquele homem. Seu coração foi tocado por Deus e ele se dedicou a estudar, a praticar, a ensinar a lei de Deus. Então, Deus o conduziu pela sua mão. Deus estendeu a mão, Esdras estendeu a dele, pela graça de Deus. Verso 28, do capítulo 7 e 18, do capítulo 8. Aqui Deus desperta o povo, não é verdade? Finalzinho do 28. Como a boa mão do Senhor, o meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni. Ele teve que fazer isso. Era a responsabilidade dele. Ele novamente estende a sua mão para o Deus que já havia estendido a sua mão. Esdras, vem comigo. Segura na minha mão e vem. Eu te dou coragem. Então, eu vou ter coragem, Deus. Então, eu vou reunir os líderes. Então, ousadamente, eu vou procurar esses homens. Verso 18 também diz. Como a boa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram. E aí vem esses nomes bonitos todos aqui. Deus trabalha em nós e por nosso intermédio. Ele estende a mão, nós damos a mão para ele também. Verso 22. E esse do 22 é tremendo, não é verdade? A boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Beleza, não tem que fazer mais nada, né? Não. Por isso, Esdras proclamou um jejum e orou. Por isso. Porque ele confiava na boa mão de Deus. Ele jejuou e orou. E quantas vezes nós somos enganados achando que por Deus ser soberano nós devemos relaxar na oração, no jejum, no empenho, no estudo. Ah, Deus vai fazer tudo mesmo. Errado. Não divida o que Deus uniu. Ele é soberano, o homem é responsável, essas mãos andam juntas. E esta grande lição aqui, porque Deus é soberano, é porque ele estende a sua mão, é porque é ele quem trabalha, é porque a sua vontade será feita, que nós temos mais razão, mais encorajamento, mais motivos para estender a nossa mão a ele e nos dedicarmos a sua palavra, confiarmos na sua provisão e até jejuarmos e orarmos. Por que oramos e jejuamos, irmãos? Porque nós cremos que a boa mão de Deus está sobre o seu povo. Nós jejuamos e oramos porque ele é soberano. A soberania dele não diminui, muito e pelo contrário, nos encoraja, nos motiva a orarmos mais, ao buscarmos mais. Porque sabemos que ele tem uma boa mão estendida para nós. Então, crianças, escrevam nos outros dois dedos aí, que faltam, não sei qual dedo você escolheu, vai deixar um de lado. Deus é soberano num dedinho, eu sou responsável no outro dedinho. Essa parte é muito importante, irmãos. Eu quero que você ouça apenas um testemunho bíblico, que é o do apóstolo Paulo, que diz assim, pela graça de Deus sou o que sou e sua graça comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Pela graça de Deus, Paulo trabalhou mais, vírgula. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nosso intermédio. E se Deus trabalha, meus irmãos, trabalhemos ainda mais, como fez Paulo. Nos dediquemos ainda mais, nos empenhemos ainda mais. Se você se diz crente na soberania de Deus, calvinista dos sete pontos e meio, não sei qual, e não ora, e não jejua, e não faz, você não entendeu nada do que é a soberania de Deus. A soberania de Deus deve te conduzir a mais oração, a mais empenho, a mais esforço, a mais estudo. Por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre isso. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Graça e empenho andam de mãos dadas. Não separe o que Deus uniu. Meus irmãos, concluindo, a mão invisível de Deus estava sobre o seu povo, como o próprio Esdras reconheceu no final do capítulo 7 ao bem dizer o Senhor. Bendito seja o Senhor. É dele a glória. É dele o louvor. Não dos homens, não do que a gente está fazendo, mas é dele. É Deus quem deve ser honrado. A boa mão de Deus é que protege, é que trabalha em nós, é que trabalha por nosso intermédio. E o mais maravilhoso disso tudo, meus irmãos, é que séculos depois dessa história de Esdras, as mãos invisíveis de Deus se tornaram visíveis. As mãos de Jesus Cristo. As mãos invisíveis de Deus se fizeram visíveis. E João chega a dizer que as suas mãos tocaram as mãos da palavra da vida. As mãos de João tocaram aquele que é Deus em forma humana. E que andou entre nós estendendo a sua mão para o inferno, para o abatido, para o pecador e dizendo, venha, confie em mim. Eu estou estendendo graça com a minha mão, mas também a minha mão trará juízo sobre todos aqueles que não crem. séculos depois desses fatos, meus irmãos, Deus enviou um sacerdote maior do que Esdras, o bom pastor que lideraria o seu povo a vida eterna. E foram as mãos de Cristo, as mãos do Deus encarnado, que receberam os cravos que o prenderam na cruz. E lá estava cravado o seu e o meu pecado. Deus cravou a nossa vida de miséria na cruz do Calvário, nas mãos do seu próprio Filho. Mas na cruz também Cristo estava com seus braços abertos, pronto a receber todo aquele que se humilha, que confessa, que se prosta diante da boa mão do Senhor. Então, se você chegou nessa manhã sem esta certeza da boa mão de Deus sobre você, estenda a Ele as suas mãos vazias, estenda a Ele as suas mãos sujas do pecado deste mundo e Ele as limpará e Ele as tomará para si. Mas se você já é crente em Jesus Cristo e tem sentido suas mãos cansadas, desanimadas, estenda a sua mão para Deus hoje, segura na mão dEle e siga adiante e siga em frente, encorajado pela sua soberana graça, pelo poder da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela tua boa mão sobre nós e que tudo que fizermos com as nossas mãos, tão frágeis, tão carentes, possa de alguma forma trazer glória e louvor a Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto